É meus amigos, com preço arrasador, NS400 acabou de ser lançado na Índia na verdade, acabou, já teve um evento, a galera já finalizou tudo ali, né, o seu marketing em cima da moto e tudo que nós especulávamos em cima da moto se tornou realidade, nós aqui no canal acertamos basicamente tudo meus amigos, tudo porque você sabe que eu fiz todo esse acompanhamento, né, com esse lançamento da bajagem, então tudo que nós aqui já estávamos vendo através da mídia indiana, né, que os indianos estavam falando, olha, vou falar pra vocês, a moto surpreendeu e ela ganhou uma coisa ali que eu não sei como que eles vão fazer com essa moto, meus amigos, porque a moto é simplesmente incrível, não tenho o que dizer, e o preço arrasador que chegou essa moto, vocês não tem noção, os indianos lá, já tem site falando que a fila de espera já tá quilométrica atrás dessa moto, e é uma moto, meus amigos, que chegou num preço tão interessante, tão, tão assim, inacreditável, que ela, eu vou falar pra vocês aqui que ela tá equiparada, ela chegou no mesmo preço que a Dominar 250 que é vendida na Índia, pra vocês terem uma ideia, o tanto de custo que foi enxugado nessa versão, que eles tiveram ainda uma margem pra colocar uma atualização e outra, veio mais coisas ainda do que a gente imaginava nessa moto, tá, vem duas coisas a mais que, olha, me surpreendeu, beleza? Então, eu já convido você a ficar comigo nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo no canal, hoje, o Garage Notícia é uma das maiores referências no mercado brasileiro, quando o assunto é notícia, é, dá o furo de reportagem lá a ele, então, se inscreva aqui embaixo, deixa o like e comenta o que vocês acham, beleza? Mais uma vez, se precisar de um seguro, corretor Santana aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala o que vem pelo Garage Notícia, é nóis, bora! É, é, meus amigos, estamos aqui já no site Rushlane, como vocês estão vendo aqui embaixo, ó, já tá aparecendo o meu horário, que eu tô fazendo o vídeo, tô acordado bem mais antes do que isso, porque eu acompanhei toda a live que o Rajiv, né, um youtuber indiano, tava fazendo o evento, e olha a hora que eu tô acordado, então, deixa o like aí pro Ubisek. Mas, voltando ao que eu tava falando pra vocês, esse preço de lançamento da Abajaj NS400 tá incrível, velocidade máxima aqui dela, tá falando que é 154 km por hora, eu acho que ela chega bem mais do que isso, né, convenhamos. Mas, aqui já tá uma foto do lançamento da moto, meus amigos, olha a cor branca, que moto, que moto inacreditável. Eu confesso pra vocês que quando eu vi a primeira vez o design, não me agradou muito assim, porque, sei lá, né, causou uma certa estranheza, porque eu esperava mais, mas aí, como eu disse pra vocês, eu tô me acostumando com a moto, cara, ainda acreditava, né? Tô me acostumando com a moto, e a moto tá incrível, incrível, tá? E eles falam mais, né, nas matérias aqui do Rush Lane, falam que a moto veio com o mesmo motor do Dominar 400, que ela veio com o globo óptico totalmente estilizado, é tudo que a gente já sabia que viria nessa moto, tá? Porém, meus amigos, essa moto teve uma adição muito boa, que foi referente ao painel. Tudo que a gente viu nas fotos, mostrando, né, a conectividade com o Bluetooth, aquele painelzão zica demais, lindo toda a vida, se concretizou, tá? Então, é um painel, um dos painéis, eles falam lá na Índia, que é um dos painéis mais tecnológicos que a Abajage já se aventurou no mercado. E também não tem como dizer que o painel vai fazer feio, né? É um painel que tem turn-by-turn navigation, né? Tem controlador de música, eu não sei, né? É um painelzinho zica demais, tem comandos aqui no guidão pra você passar as músicas que você esteja ouvindo. É uma moto, sem sombra de dúvidas, impecável. Então, também tem nessa moto, né, um controle de navegação, que eles estão falando que é um dos melhores controles de navegação já lançados na Índia. Ou seja, é uma moto que, além de ter um custo de produção baixo, ela veio num preço muito interessante, no mesmo valor da Dominar 250, e ainda assim é uma moto com uma construção inacreditável, mais ou menos. Outra coisa que eles estão falando também é que tem uma espécie de um acelerador eletrônico, por exemplo, não seja assim um acelerador eletrônico, pelo que disseram na live, mas ele faz uma função similar. É uma tecnologia lá que eles estão falando na Índia e é uma tecnologia muito interessante. Além disso, né, as alavancas da moto, né, tipo de direção, marcha, tudo, ainda tem ajustes de cinco direções, meus amigos. Ou seja, é uma moto, sem sombra de dúvidas, impecável, não tenho o que falar de uma moto dessa. Outra coisa que reverberaram muito sobre essa moto é o controle de tração, meus amigos. Exatamente essa moto veio com controle de tração. Olha, eu, sinceramente, quando essa moto chegar aqui no Brasil, a CB300, essa moto aqui, ó, no futuro, tende a tirar muitas vendas da FZ25 e da CB300 por hora. Pode ser que ainda não tire, mas daqui uns dois anos, quando a Bajá já tiver fábrica operante, essa moto já estiver aqui no Brasil e mais concessionários estiverem disponíveis pra marca, rapaz, essa moto aqui vai ser um deus dos acudos no mercado, não tem jeito, tá? E em relação ao motor, é tudo que a gente já especulava, tá, meus amigos? É o mesmíssimo motor da Dominar 400, 373 cilindradas, 40 cavalos, câmbio de seis marchas, embreagem, deslizante, refrigeração líquida, ou seja, é a mesma coisa. Porém, essa moto ainda vem com quatro modos de pilotagem, fora o controle de tração que eu já disse, mas ela ainda vem com quatro modos de pilotagem, meus amigos. Road, Sport, Range e Off-Road. Olha só, é uma moto que tem um acabamento e uma ciclística, vai ser muito interessante e ainda tem mais todas essas tecnologias que é inédito nas motos da Bajagem e agora a Bajagem já tá se aventurando, tá? Eu vou trazer um vídeo pra vocês falando que isso poderá respingar na Dominar 400 no futuro, que eu já vi gente falando lá que essas atualizações viram em peso na Dominar 400, não é, não é? Em relação ao preço, essa moto, meus amigos, veio por 185 mil rupias indianas, olha só que coisa interessante, 185 mil rupias indianas, é o mesmo preço da Dominar 250, meus amigos. Sabe por quanto que dá pra chegar essa moto aqui no Brasil? 21.990 dá pra chegar essa moto, inacreditável, colocando 100% em cima, em posto e tudo mais, dá pra essa moto chegar por 21, 22 mil, rapaz. Meu Deus do céu, essa moto aqui vai ser, quando chegar aqui no Brasil, vai ser um Deus no Sakura. O sucesso dela será muito maior do que foi a Dominar 400, pra vocês terem uma ideia. Porque nós teremos uma moto de 40 cavalos ali na faixa, entre 20 e 23 mil reais. Agora, se vai chegar nesse preço aqui no Brasil, já é outros 500, né? Que a gente tem, a gente tá de olho, né? Eles sabem que a gente tá acompanhando, nós estamos acompanhando muito abajagem na Índia, e abajagem no Brasil não tem feito feio em relação a preços, beleza? Mas, eles sabem que nós estamos em cima, e nós vamos ficar de olho na precificação que essa moto vai chegar aqui no Brasil. Porque lá na Índia, ela chegou a 185 mil rupes indianas, mesmo preço de Dominar 250, mais ou menos. Que que é isso? E também, tem um pouco mais sobre as cores, né? Vocês podem ver aqui, ó, que tem uma foto do Tank, que tem o Glossy Racing Red, tá? Tem o Brooklyn Black, Pure Grey, e também tem o Pure Metallic Bright. Ou seja, é um branco perolizado, essa cor branco perolizada me pegou demais. Olha, eu tenho que confessar o negócio aqui pra vocês, viu? Mas, se tem uma coisa que me chamou muita atenção nessa moto, é a sua construção, que é uma moto, bem dizer, né? Uma construção enxuta, não é uma construção, assim, que requer uma grande demanda, assim, de pessoas. Porque eles mesmos falaram isso no evento, porque é uma moto pensada no baixo custo de produção. Ou seja, estão apostando na quantidade que vai ser vendida nessa moto. E lá, na Índia, a TVS é o mesmo preço, a TVS é RTR, né? 310. Em questão de tecnologia, não tem nem como comparar uma moto com a outra. Mas, meus amigos, a gente tá vendo isso daqui, né? E os indianos lá, parece que veem isso aqui também. Então, a Apache RTR também é um sucesso lá na Índia. Porém, essa moto da Bajaj, assim que lançou, eles abriram a pré-venda e já tá estourando as vendas lá na Índia. E vai começar a ser entregue mês que vem. Olha que coisa inacreditável. Eu gostei muito do que eu vi. Não sei vocês, não sei o tempo ainda que vai demorar pra chegar aqui no Brasil. Vamos torcer pra que o seu Valdir traga o mais rápido possível essa moto. Porque, meus amigos, vai ser um sucesso tremendo por... Cara, imagina essa moto chegando por R$ 22 mil. Meu Deus do céu. R$ 21,990 é o preço na convenção direta, colocando 100% em cima e colocando todos os impostos. Ela chega por R$ 21,990. No máximo, R$ 22,990. Vai ser um Deus nos acudos, meus amigos. Eu não sei como que eles vão precificar essa moto. Só que se o preço estiver muito acima do que é vendido na Índia, aí a gente vai pegar no pé, né? Aí a gente vai pegar no pé, porque tá complicado, né? Porque nós aqui, o tempo de cegado de montadora já passou, meu amigo. Se não tiver preço, não vai vender. Beleza? Então é isso, meus amigos. Tamo junto. Beijo no coração. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô aqui agora, 6 horas. Já tá entrando 6 horas da manhã. Muito obrigado pela presença de vocês. É nóis. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui.